O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje! Marina Rui Babosa vai processar ex-atriz, não, ex-mulher do Zé Lourito. Tem certeza, você tá errando. Não, ela é atriz, é porque ela ficou o dia inteiro pra chegar aqui na primeira frase. Despedida de Luxemburgo, o Corinthians fica no empate com o Fortaleza. Ai, Juizão, criança sofre racismo por usar a camisa de Vini Júnior em jogo na Espanha. Tite estreia no jogo Corinthians e Flamengo, por qual time? Marca brasileira lançou maquiagem para partes íntimas. Hoje tem som valendo 800 reais. Hoje é dia do cantor, estamos recebendo... Nosso convidado é Gabriel Pensadora. Obrigado por avisar, viu? Amigão. Gente, filha pra caralho. Não, eu sei o que você ia falar já, né? Falar do Allianz Parque, mano, é o seguinte, ó. Sabia que existem diversas atrações diárias dentro da arena mais legal do planeta? A dica de hoje é o La Copa. La Copa, eu gosto muito. Acordei, acordei legal. Eu gostaria de falar do La Copa. Ele já fica localizado. É dentro do Allianz Parque, é o italiano contemporâneo. Pô, aquela lasanha bolognese que vai comer mola, é brincadeira, hein? Eu gosto mais do que lá. É a bisteca. Aquela suína? Isso. Empanada? Ave Maria. Nossa senhora. Ó, abre de terça a sexta do meio-dia às três, das seis às dez, ao sábado do meio-dia às dez, aos domingos do meio-dia às cinco da tarde. A entrada pelo Portão A, na Rua Palestra Itália número 200, subindo a escada rolante e até o terceiro andar, vai lá conhecer. Eu queria agradecer a galera. A audiência de novo estourada, estamos em segundo lugar em São Paulo. Legal demais. Disparada em automóvel, arrebentou. O que tem de carro em São Paulo? Só tem carro em São Paulo. E mais uma vez a gente tá liderando toda essa brincadeira. É isso aí. Só tem que agradecer a todo mundo que ouve oitenta e nove, que não para quieta, né? E quando a gente fala carro, é legal falar que não é só o carro que é a pessoa que tá dirigindo, é a pessoa em trânsito. Muita gente no metrô, no ônibus, é no trânsito, assim, é em locomoção, né? É verdade. Fala aí, bebê gigante. Boa noite. Hoje tá valendo... Fala de novo, devagar. Fala boa noite. Boa noite. Aê. Bonito, hein? Hoje tá valendo um camarote com direito a três acompanhantes para o tributo ao Luiz Esquiavam pela banda RPM, nessa sexta-feira, dia 29, às dez horas da noite, lá no Santo Rock Bar. O resultado sai amanhã, tá rolando lá no nosso Instagram, arroba quem não faz toma. E pra você comprar é clubedoingresso.com. Boa. Fechado. Fechado. Ah, é isso, melhora, né? É isso que você queria dizer. Ó, primeiro eu vou falar com o nosso convidado, legal pra caramba. Você sabe que eu trabalho nessa bagaça há tanto tempo e eu nunca tinha te visto? Pô, Tató, é mesmo. Prazer estar com vocês aqui. Prazer, cara. Pô, legal pra caramba você estar aqui. Eu já vim aqui sempre, sou muito bem recebido aqui no 89, mas hoje estamos aqui pra bater esse papo, cara. É bom, momento legal, álbum novo. É, momento bom, né? Isso é legal. Você tá feliz, não? Tô, tô. Acho que isso é importante. Você tá feliz pra começar a fazer as paradas, né? Eu venho fazendo muitas coisas nos últimos anos, lançando singles com clipe, com convidados, várias coisas que nunca deixei de produzir, mas eu tava com saudade de fazer um álbum, né? E dessa vez a gente fez com calma, não parou a turnê pra ficar enfurnado no estúdio, não. Foi fazendo na medida que as ideias foram surgindo e trabalhando com calma, até o momento que eu achei que tava na hora de trazer pra galera aí o resultado, né? Experiências musicais diferentes e vários temas também nas letras. É, muito louco. Eu acho que tem uma coisa que eu admiro muito em você, sabia? Desde o comecinho da sua carreira. Você é um cara que mistura tudo. Eu acho isso muito louco, sabia? Assim, você ajuda a produzir, você chama os caras, você escreve, aí você tá no estúdio, daí você vai pro palco, daí você escreve de novo, daí você chama outro cara. Eu acho que a sua carreira é um... Sabe aquela carreira que não dá preguiça? Você olha pro cara e fala assim, pô, aquele cara é preguiçoso, né, velho? Ele só... Você não é um cara preguiçoso, né? Ah, obrigado, cara. Eu gosto porque a gente também se estimula com as novidades que surgem. Eu quero criar um novo flow, um novo jeito de cantar. Tem um momento que eu fiz muita coisa com rock. Agora esse disco também tem uns regs misturado com hip-hop sempre ali, né? Mas tem uns beats com trap, um beat de trap. Eu mando o meu vocal no meu estilo mais boom-bap. Tem os convidados... Como é que é o seu estilo? É o boom-bap, né? Boom-bap com trap. Tem bula aí, cara. Na verdade, é o estilo do beat, né? Do beat, né? Mas a gente que vem dessa velha escola já tem o rap mais cadenciado, mas que pode ter vários flows, várias métricas, né? O trap como linha de vocal, eu ainda não faço muito. Fiz uma música chamada Patriota Comunista antes do álbum, que tem umas frases mais faladas, né? Mais trap. Mas nesse álbum, o que a galera vai notar é beat de trap, beat pesado, misturado ali com alguns outros. Mas e o meu vocal brincando de descobrir flows, de inventar maneiras de cantar em cima desses beats. Como você falou, inventando sempre, né? Inventando sempre, né? Sem preguiça, né? Sem preguiça, né? Porque é uma coisa... Aí tem um refrão que fala assim... É... Baixa aí, baixa aí, Bizarre. Tá tocando... Se o muro for alto, eu escalo e grafito. Se ainda não existe, eu fabrico. Se fecham a cortina, meu show não termina. Se mandam sair, é que eu fico. Se mandam falar, eu me calo e reflito. Se tentam me calar, eu grito. Se eles estão na moda, eu sou esquisito. Se o mundo é de chumbo, eu levito. Se todos duvidam, eu acredito. E se todos concordam, eu duvido. Se me pedem corda pra forca, dou força pra vida. E se todos têm voz, têm ouvido. Muito bom. Legal demais, cara. Legal demais. Você escreveu muito, né? Você esperou o álbum ficar pronto total ou você foi lançando single, single? Porque agora a galera com plataforma, né? Desculpa, desculpa. Esse a gente lançou só um single antes. O Cachimbo da Paz 2 saiu um mês antes. Tudo programadinho mesmo com o clipe. O clipe tá foda. Pô, a maior superprodução. O Guilherme Bren, diretor, teve uma ideia boa pra esse clipe porque eu tinha que recriar a história de um personagem principal que já tinha morrido. O velho cacique, o velho indígena que morreu na prisão. Pode crer. Na primeira parte. Na primeira parte. Então veio com uma letra que fala da ressurreição, de um livro que eu encontro, que tem a fórmula da ressurreição, que eu preciso chamar um xamã. Aí vem o rapper xamã. Ah, mano. Que é do Malvadão, que é legal pra caramba. Ele, pô, é muito bom. E também é envolvido com as questões indígenas, realmente, na vida dele. Ele tá presente nisso. E o Lulu Santos, claro, olha aí o refrão rolando aí. Vai, bota, aumenta aí. Veio com esse... Eu vou na brisa. E com o mesmo efeito que tinha o Maresia na outra. Mas, enfim, o beat mais moderno, ó. Beatzão, mais pesado. Mas um vocal que lembra um pouco, contando uma história. Então a gente fez uma continuação. Como é o nome dessa música? É o cachimbo da parte 2. Parte 2, né? Só aqui. Parte 2. O que ele perguntou dos singles, eu me lembrei de falar do clipe que saiu antes. Porque a ideia do Guilherme, o diretor, que foi interessante, foi na hora de trazer de volta à vida o velho indígena. A gente tem o cacique Tucano, que é um senhor, que é o representante dos direitos indígenas no estado do Rio de Janeiro, o presidente do conselho. Mas a gente trouxe um indígena, um ator que é indígena também, que é o Yuma Porinan, e ele é o que recebe o espírito. Que legal. Mas é um jovem. É, reencarna o velho indígena ali. Que legal pra caramba. Vamos nessa, vamos falar o seguinte. Vamos, tem Bet7, que a gente tem que falar da Bet7.com. Aposta, hein? Tem Brasileirão e tem Libertadores. E eu perdi dinheiro no Corinthians, onde cometi 2x1 Fortaleza. Eu quase ganhei. Você quase ganhou. É porque eu falei 2x0 pro Fortaleza, e com o Pernet roubado. Só que foi aí 1x1, porque o Pernet roubado não teve, né? Só que aí me ajudou. O Pernet foi pênalti lá. No Marinho, não. Mas no outro foi. Marinho, ele pode ir pras Olimpíadas. Eu achei o salto fundamental. Eu achei os dois. Mas teve um que foi bastante. Marinho, não. Marinho, Marinho pula, pô. Marinho não fez nada. Ah, você quer que deixe a perna dele pra ficar manco? Não, mas não. Tá virando uma mania. Ele pulou, velho. Agora o Gil bate joelho no joelho lá, que até a perna do cara entorta, pô. Daí é sacanagem. Foi pênalti mesmo. Bet7.com. Quem ganhou? Ninguém ganhou? Eu não recolquei 1x0, Fortaleza. Colocou 1x0, eu botei 2x1, Fortaleza. O que é 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 2x0. O Corinthians. Vocês aqui não tem nenhum coritiano, pelo jeito. Eu, eu, eu. Muito coritiano. Eu deixei eles falarem. Mas você não postou contra o seu time, não? Não, postei com 2x0 pro Corinthians. 2x0 pro Corinthians. Se eu tivesse apostado que o Luxemburgo ia cair, tinha ganho mais grana. Tinha ganho mais grana, velho. Agora, 2x0, Bet7.com, se eu fizer meu primeiro aporte, negão. Se você for lá, na hora que você preencher seu cadastro, na parte cupom, colocar o numeral 89, 200% de bônus. Até 500 conto. Até 500 conto, pra você se divertir lá no site. Exato. Se eu venho ter 500, vira quanto? Aí vira 1.500. Boa. E tem um regulamento lá, pra você dar uma lida, pra você não ficar, né? De vacilão. Isso. Bet7.com, hoje tem Internacional e Fluminense, né? E São Paulo, que não tem como fome. Aliás, é Fluminense e Internacional. É no Maracanã o jogo. Primeiro jogo no Maracanã. É, quem ganha? Ganha hoje o Fluminense. Eu acho. Vai ter um empate aí. Não, o Fluminense ganha. Eu acho que não ganha não. Acho que o Fluminense, você, Gabriel. Acho que o Fluminense, inclusive, passa. Cara, não tô acompanhando tão bem o futebol esse ano. Não, é sempre... Você é flamenguista, né? Sou. Mas não é pra fugir do assunto. O Flamengo se deu mal aí e tal. Tô acompanhando tanto. A gente tava em estúdio, tá em turnê, tá. Então, o Fluminense, eu sei que tá bem, mas pra dizer assim, pra dar... Semifinal de Libertadores. Por exemplo, o Inter eu não vi nenhum jogo. É. Mas é um jogo equilibrado, né? É. Os dois também. Pra chegar na semifinal ali de Libertadores, no ruim não tá. Não dá, né? É isso aí. Bet7.com, siga o seu instinto, vai lá e manda bala, faz a sua brincadeira lá, tá? Você tá falando? Rapidinho, só pra acabar a notícia de futebol, hoje, depois da demissão do Luxemburgo, começou a sair boatos que o Corinthians ia atrás do Tite. Daí tão falando. O Renato Maurício Prado postou que o Tite já avisou o Corinthians que já fechou o Flamengo, e o Corinthians tá falando que... O Corinthians não. Jornalistas tão falando que o Corinthians vai anunciar o Tite. Então, o Tite... Todo mundo quer o Tite. O Tite... Pega o São Paulo e ele leva lá o Flamengo. É! A gente falou isso, já, pra gente. A gente já falou... A semana que vem tem Corinthians e Flamengo. É. Então, o Tite estreia nesse jogo. A gente só não sabe por que lá. Mas não mandaram... Então, vamos falar do Flamengo. O São Paulo tá lá. Tá lá. 14 milhões de municípios. Mas ele tá em casa. Ele tá no hotel lá. Você pode pagar o dinheiro pra ele mora. Não, ele tá treinando o time. Tá treinando. O estranho... O estranho é que o Tite já tá no Rio. Ele mora no Rio. Mas ele mora, né? Ele morava lá. Ele mora lá. Empréstimo de técnico. Podia fazer. Empréstimo de Sampaoli. É, pode crer, sabia? Vamos criar essa parada. É, porque eles... Cada vez que vai numa parada dessa, que faz um contrato... A multa é milionária. A multa é milionária. Empréstimo de Coríntios. É boa. Não, o Flamengo não quer, não. Ele é bom. Vocês já pegaram o Luxemburgo mesmo? Fica com o Sampaoli agora. É legal, pô. Não sai de ninguém. Deixa sem ninguém e a gente consegue ficar melhor que o Luxemburgo. É boa. Ô, Gabriel, seu último disco inteiro. Quando foi? Sem Crise, com o meu parceiro Deep Leak. Mandar um salve aquele aqui de São Paulo. Deep Leak. Deep Leak. Nossa, o Deep Leak. Era o nosso produtor do álbum. Mas foi em 2013. 2012 pra 13, ali na virada. Então, depois de lá, eu fiz músicas importantes na minha carreira. Chega, Fé na Luta, Tô Feliz, Matei o Presidente 2, Muito Orgulho, Meu Pai. E não entraram em álbuns, né? Só foi em singles só. Depois gravei com vários convidados, com Maneva, com Cintia Luz, Ivete. Várias músicas, assim, sei lá, mais de 10 singles legais que eu gosto. Mas não tinha álbum. E agora veio com esse que é Antídoto pra Todo Tipo de Veneno. Pra quem quiser conferir, tá nas plataformas há 10 dias só. Acabou de lançar. Acho que 11 dias hoje. E ficou no capricho mesmo. 12 faixas, produzido pelo Kevin, do Malibu Studios, com faixas, contribuições de outros produtores. DJ Kaique, daqui de São Paulo, o Papatinho, o André Gomes, o Sam The Kid. O Papatinho do Seu Jorge, né? É, o Papatinho do Seu Jorge, né? É, o Papatinho. Que era do Conicril. É cada vez melhor, cara. É produtor. Ele é gigante, né? E o Sam The Kid, que é um produtor lá de Portugal, que na verdade é um rapper fodão lá. E é produtor também. E acho que já citei. O André, o Kaique, o Sam, o Papatinho. E aí o Dre Beatmaker, que é um cara que é meu DJ, além do Chris Rock. Não é o Chris Rock lá do... Do Will Smith. Mas é o Chris Rock também que tá tocando comigo. Mas o Dre, que tava tocando todos os shows comigo nessa época, entrou com quatro beats nesse álbum também. Dre Beatmaker. Não é o Dr. Dre. E nem o Chris Rock. Mas são ali. Estão ali. Fazer o flow. É. Muito bom. Cara, esses caras são fodas. O Dre, que foi indicado pelo Papatinho na época pra fazer um trabalho comigo nos shows. E ele cresceu muito, vai fazer um projeto próprio agora. Assim como o Papato, é um cara muito criativo, muito talentoso. Dre Beatmaker. Boa, mano. Eu tenho uma curiosidade. Talvez você já tenha respondido isso algumas vezes. É assim, cantar Loura Burra hoje num show te constrange ou é normal? Porque quando você compôs ela, lá atrás, ela era uma realidade. Porque esse disco foi o primeiro disco. E era uma piada nacional. Era uma piada. Aí você não canta mais ela no show. Não, já faz muitos anos. Mas não era nesse espírito da piada. Não era sobre a Loura, né? Primeiro, quando eu fiz a letra, eu tinha 17 anos, sei lá. É, não é um julgamento. Só um questionamento. Era um grupo específico. Como eu fiz o retrato de um playboy. Sim. Era o grupo de garotas do Rio ali, da modinha. E que era um comportamento que eu achava que era muita alienação. E que não era maneiro pras mulheres. Era uma mulher objeto que queria ser mesmo aquilo na época. E a gente tá falando de muitos anos atrás. É. E aí eu fiz de propósito uma letra muito agressiva. Que era pra chocar, fazer refletir. Sim. Só que o personagem que tava ali era o próprio Gabriel sendo escroto com as meninas. Assim, na letra era uma historinha ali. Aham. Que era pra ser daquele jeito. E que fez a minha juventude, porque eu era moleque também, refletir sobre os comportamentos do playboy, da Loura Burra e tal, da mulher. E foi útil. E foi positivo o resultado. Mas, teve a brincadeira do bullying com as Louras e tal, que isso não foi legal pra elas. Algumas reclamaram. Mas, mas foi bem aceita. A música foi, teve um papel legal. Foi, foi sucesso. Até nesse sentido do que eu queria passar. Uhum. Mas, alguns anos mais pra frente ali, eu no show, achava que tinha algumas frases meio agressivas, meio machistas. A cocaça. Que era de propósito, que era pra ser escroto. Que eu não gostava de interpretar mais. E não tinha uma cobrança externa do politicamente correto ainda. Nada disso não. Você mesmo. Eu mesmo já tirei ela do repertório, entraram muitas músicas novas e eu parei de curtir aquilo ali no show. E, e, e também não toco mais, não falo mais. Enfim, mas não porque eu me arrependo. Ela teve uma função legal na época. Você tinha 17 anos quando você fez. Mas eu teria um outro cuidado hoje, uma outra maneira de fazer. Se fosse fazer hoje uma letra daquele tipo e outras ideias também. Até fui convidado por uma campanha publicitária pra fazer uma releitura do tema das mulheres e tal, em cima da Loura Burra. Quem quiser ver no YouTube, tá lá, evolua. Mas foi um projeto específico pra um cliente. Isso é legal. Foi um exercício legal também. É isso aí. Bom, vou falar sobre algo que vai te deixar de queixo caído. O 5G da maior rede móvel do Brasil, que é a TIM. Imagine só, agora você pode baixar seus jogos, filmes favoritos em segundos e fazer videochamadas em alta definição sem travar. Parece que a internet é na velocidade da luz. Até porque estamos falando da líder em 5G no Brasil, tá certo? Então, se você quer qualidade de conexão, não espere mais. Traga o seu número pra TIM. E aproveite a melhor qualidade e a maior rede móvel do Brasil. Você não vai se arrepender, tenho certeza. Vamos imaginar as possibilidades. Com a TIM, tá procurando operadora, não fica de vacilão. Vai pra TIM. É, não é? Fala aí, Cadião. Tô lá. Pra quem gosta de filmes e séries e tá aí com as temporadas no meio, por causa da greve e uma boa notícia. A greve dos roteiristas acabou hoje. Demorou essa greve, né? Chegaram pra caramba. Chegaram num acordo. A principal vitória é em relação à inteligência artificial, que os estúdios estavam usando isso pra fazer roteiros e isso já foi eliminado. E agora são pessoas que vão fazer os roteiros todos. Brincadeira, né? Brincadeira, né? O meu álbum tem uma música chamada Boca Seca, com a participação do Santi, que é um rapper dos melhores, das novas gerações aí. E a gente fala no refrão, eu já falo da inteligência artificial de certa maneira, mas ela fala um pouco desse mundo, da imagem, das aparências, o vazio que na verdade é da estupidez humana crescendo junto com a inteligência artificial. É verdade. E a tecnologia. Boca Seca, o refrãozinho é assim. Pensador fora da caixa, casca grossa que não racha, barco que o casco não fura, busco que o Google não acha, acho até que o Google buga, se for traduzir meus raps, minha rota não é de fuga, nem cabe no Google Maps, não cabe no Google Maps, minha rota não é de fuga, se for traduzir meus raps, acho até que o Google buga, busco que o Google não acha, barco que o casco não fura, pensador, é, casca grossa que não racha, pensador fora da curva. Meu Deus do céu. Como é que decora tudo isso? Posso falar? Como é que você decora tudo isso? Eu tô exercitando aqui. Já tá na rua? Já tá indo pra rua? Eu vou pra Portugal segunda. Bom, primeiro eu vou fazer uma palestra em Santa Catarina nessa sexta, vou ao Rio no sábado, aí tem uma viagem pra Portugal segunda que vai ser pra divulgar o álbum nas estrelas, em rádios e um show em Portugal. A gente vai experimentar três músicas, eu acho, nesse show lá, depois da Gragança Paulista também, mês que vem, a gente já vai fazer alguma coisa do show novo. Mas eu paro pra ensaiar com calma, pra lançar uma nova turnê com cinco ou seis músicas novas e não é fácil mesmo decorar. A gente é músicos e tudo, a gente vai caprichar. Como é que você faz pra decorar? Tem que ouvir bastante e no ensaio a gente dá uma malhada até pra descobrir os pontos pra respirar, porque tem músicas que a gente tá mais agitado ali. É diferente no estúdio e no show, né? Claro. Só que como eu tenho o pessoal da banda que canta também e reforça algumas palavras, às vezes uma sílaba, que o cara vai no final da frase que eu sei que ele tá cantando junto comigo, em vez de eu falar, casca grossa que não racha pensador fora... Casca grossa que não racha pensador... É uma roubadinha de ar numa hora que o cara fala junto, mas a gente vai pegando isso intuitivamente. Entendi. Pô, mas decorar não é brincadeira, não. É coisa pra caralho. Não, é muita letra. Pô, tem letra tua que começa hoje e acaba amanhã, velho. É letra pra caralho, não. Não, você quer que ele escreveu tudo isso, né? Não é só cantar, ele escreveu. A inteligência pra escrever isso aí. Você lê muito. Não, eu vou contar. Foi o... Foi o... Foi o... Foi o... Nem sei. O inteligência artificial. Não, não dá parada. O inteligência artificial. Eu ainda não... O chat... O chat... O chat é o PT. Agora eu vou abrir o jogo, pô. Nunca fui eu. Você lê muito, Gabriel. Desde moleque eu não lê nada. Você gosta de ler, você pesquisa. Gosta de ler, mas não tenho lido muito. É. Porque dá uma clareada na mente, né? É um hábito que a gente vai perdendo na correria do dia a dia. Se der mole, a gente... É. Mas você tem até livro lançado. Ansiedade e tal. Eu tô perguntando isso por causa disso. Mas eu gosto. Se eu pego um livro bom, eu gosto e leio rápido. Você escreveu o livro, né? Eu tenho... O primeiro foi 2001, que é o Diário Noturno. É um livro de poesia, de crônicas, de... Pensamentos meus ao longo da vida, assim. Eu compilei ali um monte de coisa. E comecei a fazer palestras e gostar desse mundo, assim. Aí surgiu o livro infantil. Livro pra crianças. Um garoto chamado Horbeto, 2006. Que ganhou o prêmio Jabuti. Foi um estouro. Cara, é muito... Várias escolas... Que legal isso. Trabalharam. É sobre a aceitação das diferenças. O menino que tem um dedo a mais. Ele tem um nome diferente porque o pai era analfabeto. Então a gente vai brincando, rimando. É todo rimado. Virou peça de teatro. Tive que reescrever. Olha que legal. Toda a história com diálogos e novos personagens. Eu gosto de escrever, né? E depois os outros livros que saíram foram com letras de música pra criança. Livrinhos bem simples pra criança, bem pequena. E outras coisas que eu preciso dar uma trabalhada e lançar, que tá tudo guardado. Até deu pena agora. Porque eu lembrei da vovó e Neida. A vovó faleceu há poucos meses... Faz um ano. Ela faleceu recentemente. E ela falava, cadê o livro novo? Cadê o livro novo? Agora eu tô devendo, né? Tá devendo, né? Mas tem muita coisa escrita que eu não lancei ainda. De poesia, de ideias aí. Muito bom. O Gabriel é um pensador pra quem ligou o rádio. Agora tá trocando uma ideia com a gente. Fala pra caralho que fala bem, né, mano? Isso é bom. Fala corretinho, né? Português. Fala corretinho. Fala tudo bonitinho, né? Você estudou muito, Gabriel. Deixa eu fazer um elogio, cara. Eu admiro muito o rádio, o veículo rádio. Porque a fala, a comunicação e também o entretenimento, né? Além da música, claro, pô. A música é o dia inteiro, o rádio trazendo coisas novas e tal. Mas esse lado do rádio, da comunicação, do humor, eu sempre curti desde indo pra escola, sabe? Pra hoje poder participar disso, desses programas e tal. Porra, obrigado. Seja bem-vindo, senhor. Legal, legal. Muito bom. Imagina poder. Mas vocês perguntaram o quê? Não sei. Eu era tímido, cara. Era tímido, cara? Era. E a minha mãe fala, pô, nunca imaginei você fazendo nada no palco. Nunca, pô, não tinha nem ideia. Você era muito introspectivo. Aí, às vezes, eu gostava de ficar desenhando. Você era o cara esquisito da sala? Nem tanto. Na escola, não. Na escola, não. Eu brisoava também, brincava. Mas o meu pai, ele questiona. Não, você não era tão tímido. Você fala que era tímido. E meu pai faleceu também já. Mas ele questionava um pouco isso. Não quero exagerar, que eu era ultra tímido, não. Mas eu era muito introspectivo. Ficava na minha, concentrado, assim. E, às vezes, na letra, botei na letra de uma música chamada Linhas Tortas. Na hora que eu falo que eu ficava no fone de ouvido e tal. E o meu pai até estranhou. Que é, ao ver o seu filho com a caneta e o papel. E falava, vai dormir, moleque. Aí eu falava, que isso, pai? Só tô fazendo um rap. Aí ninguém sabia bem o que era. Mas eu tava viciado naquilo. E viciei uma galera. É legal pra caramba isso, ó. É, você pode investir um apartamento no lugar que tá se tornando o novo polo de luxo aqui em São Paulo. É o Prado Paulista da Cetim. Tem residências de 88 a 122 metros quadrados. Uma suíte. Tá apenas a 450 metros da Paulista. Ideal pra quem valoriza a qualidade, sofisticação e busca um alto potencial de valorização. Visite um apartamento decorado. Rua Pamplona 112. Ou acesse cetim.com.br barraprado. Tá procurando apartamento, já sabe. Pega um da Cetim. Daqui a pouco a gente vai fazer. O que som é esse? Quanto tá valendo hoje? 800 reais. 800. Qual o telefone da Quinellão? 3016-0089. É, hoje é dia nacional. Pô. Não pico. Na hora. 30, ó. Já começou. Olha, Liguel. As links são melhores. 3016-0089. Dia nacional da doação de órgãos, né, cara? Dia nacional da doação de órgãos. Importante pra caramba. Depois que a história do Faustão veio à tona, né, Denis? Parece que a coisa deu uma... Aumentou o número de pessoas avisando que queria doar. Porque às vezes a pessoa em vida declara, mas a família não. E aí aumentou o número de familiares avisando. Isso é legal, né? O falecido queria doar. Isso é importante. E hoje é dia do cantor também. Dia do cantor? Dia do cantor. Dia de São Cosme e Damião também. São Cosme e Damião também. É o aniversário do meu irmão. Pô. Aniversário do meu irmão? Cantor, compositor, Thiago Mocotó. Já liguei pra ele, deixo parabéns, mas não sabia que era dia do cantor. Dia do cantor, cara, ele conta comigo na minha banda também, mas ele tem o trabalho dele e tal. Você montou a banda? Quantos caras na banda hoje? Quantos caras? Ai, tem que fazer conta agora. Mano! Não, tem DJ, guitarra, baixo, batera, vocal. Não é muita gente, mas só fera. Mas é pesado. E a equipe aumentou também, né? Porque a gente tava numa turnê de 25 anos do álbum Quebra Cabeça. Então a gente aumentou um pouco a estrutura do show. Eu vi no João Rocha o show. Parou de fazer shows em lugares menores, porque era uma coisa que eu curtia muito, mas a gente veio com uma outra nova proposta, um novo empresário, escritório da Agência Sonora, e a gente tá curtindo ter um show maior, é mais encorpado mesmo. Preparou coisas novas nos vídeos e tal. E vai seguir nessa linha pra nova turnê, festivais. Qual foi a última vez em São Paulo? Aqui. Áudio, sei lá, qualquer outra coisa assim. Ah, cara, não sei. Espaço das Américas. Vou perguntar pro Yuri. Você não lembra? Não, só pra saber, só pra... Não tem qual... Você não lembra qual foi a última vez? Você tocou aqui em São Paulo? Deve fazer tempo. Você não lembra. Se você não lembra, mano. Faz tempo. Ele tá distraído. Ele tá distraído ali, ó. Ele não dá... Se você... Não, não precisa responder, não. Se não lembra, não lembra. É só... Manda a galera lembrar. Eu vi no João Rock e uma vez tentei ver em São Caetano. Logo que você lançou o primeiro álbum, caiu um estouro. O Playboy, a Loura, não sei o quê. Ele tocou na Twists. Qual foi? Não lembro. Também não lembro. Lá na Twists, em São Caetano, ele parou a Goiás inteira. Mas pra você ver quanto tempo você não tá aqui, né? Tem que vir pra cá, tuó. Não, mas a gente teve nessa turnê agora. Ah, teve agora? Teve no 25 Anos do Cabra Cabeça também. Ah, entendi. Como é o nome do disco que você tá lançando? Antídoto pra Todo Tipo de Veneno. Já tá em todas as plataformas. Tem clipe de tudo. Você tá trabalhando qual é? Cachimbo da Paz 2. Cachimbo da Paz 2, que é essa que tá de fundo. Já falei que tem o clipe, né? Então quem quiser ver lá no YouTube, já aproveita e ver o segundo clipe, que é o Nunca Tenha Medo, com Black Alien. Ah, que legal, pô. A gente tá falando da galera do rap. O Black Alien é foda. Muito bom. E a gente fez essa sessão aí, ó. Tá no fundo. Menta, menta, pra gente ouvir um pedaço. Groovesão. Nada nessa vida a gente ganha de graça. Coragem. Dizem por aí que é virtude. Mas não basta ter coragem, tem que ter atitude. Quer jogar bola de gude, é bolo túlica. Quer provar meu chá de puta, é bom pra cólica. É legal isso. O Black, ele é bom. Batatinha frita, um, dois, três. Corta. Tô falando de uma outra coragem. Ser um otário corajoso não te faz importar. Aí daqui a pouco vem a parte dele aí, a gente mostra aí também um pedacinho. Mas vamos conversando aí. Ó, tem uma pergunta aqui, Tató. Do Wesley de São Mateus. Eu nem sabia disso. Não sei se é verdade ou se ele tá louco. Ele perguntou se você ainda é empresário de jogador de futebol. Você é empresário disso? Não sei mais, isso aí foi um período que eu tava meio curioso com a futebol de base. E durou um tempo. E foi legal pra caramba que a gente deu a oportunidade pra uma molecada grande do Rio, principalmente. O Filipão tava numa barca dessa, alguma coisa disso, não? Isso era um projeto à parte do Figo, que me chamou pra... Ah, é verdade. É um projeto deles de descoberta de jogadores também, mas recreativo também. E foi legal, joguei bola com o Figo. É legal, pô. O português, Figo. Mas eu curti, cara. Conhecer mais o mundo, fiz boas amizades. Mas não é a minha, não. Eu já saí dessa parada. E... No momento que eu tava ali, buscando novas atividades, e aí vi que era um ramo que tinha... Tinha muita desconfiança. Os pais dos jogadores viram com bons olhos um cara que desconfiava pra... Entendi. A gente levou os meninos do Rio Grande do Sul pra jogar no Rio, fez um trabalho maneiro. Mas depois eu cansei disso, queria focar mais na música e foi bom parar também. Pra não ficar fazendo mal feito. É verdade. É isso aí. É isso aí. Vamos falar, vamos fazer o que som é esse? Vamos, vamos. Então vamos nessa, vai lá. Que som é esse? Apoio Bonecos Colecionáveis Fandom Box. Todos temos um lado fã para nos orgulhar. Vamos lá. É isso aí, Fandom Box, a coleção imperdível que você pode ter na sua casa, com Lula e Tunis, Friends, Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Bob Esponja, Turma da Mônica Baby e várias outras com o estilo Classic e Baby. Os bonecos possuem articulações, expressões de qualidade colecionável e é 100% nacional. Esse box transparente é o que faz toda a diferença pra você fazer a sua coleção e manter eles intactos na sua estante. E a qualidade dele é boa, né? É, não é aquelas caixinhas, como é que é trefe. É um box de acrílico totalmente colecionável. Fandom Box você encontra nas lojas Bimarts do Shopping Campo Limpo, União, West Plaza, Itaim, Bourbon, Tabuão, Center Norte e Água Branca. Fandom Box, todos temos um lado fã pra nos orgulhar. E tá aí na mão do Ângelo, o Charlie Brown. Bonitinho demais. Muito bom. Boneco legal. Fala, Ricardo. Rapidinho, uma informação aqui. Acabaram de postar uma foto do Mano Menezes no aeroporto de Porto Alegre, vindo, embarcando pra São Paulo e ele está vestido de preto e branco. Então, provavelmente, provavelmente ele tá vindo pra assinar com o Paulinho. É um bom treinador. Então eu acho sensacional. Depois do Tite é a segunda opção. Se tá na internet... Calma, sim, cocava. É verdade. Se tá na internet, é verdade. Se tá na internet... Aí depois do Tite, segunda opção foi parada. Eu lembrei uma parada engraçada aqui. Fui fazer um show em 95, na Praia da Joaquina, em Santa Catarina. E eu tava abrindo pro Alceu. Né? Nós dois. Alceu, olha. As atrações. Eu também lá fiz o show. Você tocou antes. E aí, quando o Alceu ia entrar, foi o apresentador. E ele foi anunciar o Alceu. Ele falou... Agora, com vocês, vamos preparar uma salva de palmas, não sei o que lá, pro maior cantor do Brasil. Depois do Tim Maia. O cara é meu coração de nada. O Alceu não precisava, né? O Alceu vai ligar. Não é só falar nada. Só falava o seu. Parece mentira isso. É igual os muito mais, né? Gabriel Pensador, o seu valência e muito mais. Quem vai tocar? É o seu, Gabriel Pensador e muito mais. Muito mais se ferrou, né, mano? Vamos lá? O Alceu deixou em São Paulo, no Replay Festival. Ah, tá. No Centro Esportivo Tietê, dia 4 de novembro. Esse já vai ser da turnê nova. Ainda a gente vai ensaiar, vai preparar a turnê nova. Esse já vai ser em Sampa, pra galera que perguntou aí. 4 de novembro, Replay Festival. No Tietê. Replay Festival. Muito bom, beleza. Chegou a hora, então. 800 reais. Telefone, legal. 3016-0089. Então vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o primeiro. Deixa eu ver quem tá na linha. Gente, já comecei errando. Alô, 89. Fala comigo. É você mesmo. Como é seu nome? Edmilson Bernardo. São Bernardo. Como é seu nome? Edmilson Bernardo. Edmilson Bernardo. Edmilson Bernardo. E me fala uma coisa. Valendo 800 conto. Você já prestou atenção? É a primeira vez que você tá ligando ou você já ouviu o barulho antes? Eu já ouviu. É a primeira vez que eu tô ligando. Mas tem que ter atenção ontem. Ah, prestou atenção. Então, vou botar o som pra você. Presta atenção que você pode levar 800 conto. Vai lá. Rapaz, bota de novo, Bisnaguinha. Vamos lá, meu amigo. Quero saber qual é o som que você ouviu aí. Fala pra mim. É uma panela de óleo muito quente que tá ficando alguma coisa. Panela de óleo muito quente. Uma panela de óleo quente. Muito quente. Muito quente. Quente. É, porque tá ligado o fogo. Tá ligado o fogo, fritando alguma coisa. Valendo 800 reais. Você acha que é isso aí, Gabriel? Pode ser. Não me convenceu, não. É, não convenceu nem ele. Eles convenciam. Eu acho que não é. Eu também. Eu também. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Como eu não sei, eu não posso falar. Então, vamos lá, Bisnaga. Errou! Errou. Um abraço, amigão. Valeu, Edmilson. Valeu, eu fiquei curio. Valeu, um abraço. Deixa eu pegar mais um aqui. Alô, 89. Alô, Ansa. É você mesmo. Oi, tudo bem? Oi, seu lindo. Tudo bem? O que é isso? A visão dela tá ruim. Vamos ver se o ouvido tá melhor. Qual o seu nome? Sandra de São Bernardo. Oi, Sandra. Segunda semana consecutiva que eu falo com você. Muito bom. Você se ligou no som já, não? Eu ganhei os ingressos no Somos Lopes na semana passada. Olha, como você é rabudo, hein, velho? Então tá bom. Então presta atenção que eu vou botar o som pra você. Vai lá. Ah, por favor, obrigada. Sandra de São Bernardo, que me acha lindo. Que já ganhou o Somos Rock. Que já ganhou o Somos Rock. Eu já sei o que é. O Gabriel já sabe. O Gabriel já sabe. Eu quero saber que som é esse valendo 800 reais. É máquina de costura. Máquina de costura? Máquina de costura? Eu nunca vi uma máquina de costura. Rapaz, pode falar que faz esse bagulho. Você nunca brincou com uma máquina de costura? Você nunca viu? É, minha mãe de vez em quando costurava os bagulhos. Você tava no pedal dela. Aquela cíntia, né? Você fica naquela... É, quando fica... É verdade, cara. Aquela que tem um pedalzão, assim. É, um pedalzão, mas é... Não, é a de motor. A de motor. Ah, você é muito moderna. Você é mais moderna. A sua já é overlock. Não tinha overlock. Eu tinha, tinha overlock. É verdade, é overlock. Ela falou uma máquina de costura. Valendo 800 reais. Você sabe que tivemos um prêmio aqui, Gabriel, que nós demos 6.300 reais. Porque acumula? É, acumula. Amanhã vai, se ninguém acertar, amanhã vai pra 900 reais. Foram 70 dias. As pessoas tentando todo ano. E ninguém acertava. Era um ruído também. É, era um... Vaporetto. 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 Vamos pegar, tio, vou de linda, vamos pegar. O Gabriel, vamos lá. Deixa eu ver quem tá na linha. Alô, 89. É você mesmo. Como é seu nome? Alô. É você mesmo. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Como é seu nome? Cleuza. Cleuza. Tá falando de onde, Cleuza? São Caetano. São Caetano. ABC em peso. ABC tá em peso. Presta atenção no som, você pode faturar 800 reais. Tá bom? Tá bom. Vai lá. Mais uma vez. Ô, Cleuza. Sim. Você pode faturar 800 contos. Eu quero saber que som é esse. Eu acho que é um desodorante. Desodorante? Olha. Como assim, desodorante? Desodorante. Você aperta o desodorante e faz... Que desodorante é esse? Você faz... Todos? Não é, pode ser. Um desodorante spray. Spray. O dele está achando que é Rolon. É. Ah, Rolon. Não, não. Rolon não vai fazer espalhinho. Só tomada de... Ela acha que é um desodorante spray. Isso. Caraca, será que pode ser isso? Pode. Você acha que é isso aí, Gabriel? Não, eu acho não. Eu não acho não. Eu não posso falar nessa, senão eu vou dar dica aqui. Vai dar dica. Eu vou chutar aqui. Se você deixar, eu vou chutar. Vou deixar você chutar, vamos ver. Vamos deixar você chutar. Depois a gente vê o que é verdade ou não, mas não vamos te contar. Isso. É. Valendo R$ 800,00. É um desodorante spray, Bisnaguinha? Errou! Errou. Ainda falhou aí, Rubão. Errou, Rubão. Obrigado. Um beijo, Cleus. Um beijo. Valeu. Amanhã vale quanto, Ricardinho? R$ 900,00. R$ 900,00. R$ 900,00 amanhã. O que você acha que é? É que eu gostei desse jogo. Vocês que inventaram isso. Eu acho que é um copo tirando água na maquininha de... Numa maquininha de filtro de tirar água. Pode ser. Tem um barulhinho de água e tem um barulhinho de motorzinho. Suspense para o Gabriel. Suspense para o Gabriel, o pensador. Gabriel, o pensador, acha que é um copo tirando água... Aqueles filtros. Eu vou dar o nome do filtro para as pessoas saberem. Aquele filtro é Europa. Aquele é Europa. Você gravou nesse? Não, não. Eu acertei. Eu acertei. Calma. Atenção. Se você acertou, a gente faz o quê? Posto o vídeo. Isso. Mostrando o que é. E você leva R$ 800,00. E a gente faz o Pix agora para você. Você passa o Pix e faz na hora. Na hora. Na hora. Não tem... Agora se você errar, você tem que devolver mil. Essa parte eu não sabia. Gabriel, o pensador, falou que é um... Um filtro. Filtro. Um copo d'água saindo do filtro. Isso. Bisnaguinha. Errou. Você sabe que as pessoas param a gente na rua e falam assim... Eu tenho certeza do que é. Eu só não consigo ligar. Aí ela fala. Aí você fala, tá bom, liga lá. Liga lá. Na maioria das pessoas erram. A maioria é incrível. Alguém acertou o Ricardinho? Eu não sei o que é. Eu não sei se as pessoas acertaram. Teve um outro que foi 2.700 reais. Não, 3... 2.700? Ou da água? É 2.800. Era uma panela com água fervendo. Era o barulho da água fervendo. Com aquelas bolhas assim. As pessoas não acertam. Vamos fuçar na rede. Ó, tem um negócio com o copo... Fuçada. Pode falar também, né? Pode falar. Pode falar do copo cheio e copo vazio. Mas é uma viagem. Sua? Agora será que eu vou lembrar? Lembra. Baixa aí, baixa aí. É... Bom, vou do começo então. Às vezes eu penso alto, rimador, intuitivo. Se não fosse a minha intuição, nem sei se eu tava vivo. Sobrevivo no improviso como muitos brasileiros. Sou guerreiro. Nas batalhas fortaleço meus parceiros. Vim do Rio de Janeiro, mas meu rap me deu asas. Viajando o mundo inteiro, onde eu tô me sinto em casa. Nem a NASA em suas viagens tem a milhagem do meu mic. Faço clássico, parece ser fácil, tipo ET na bike. Já fui ao mundo da lua, mas mantenho o pé no chão. Humildade continua e vai do berço até o caixão. Conheci tanto cuzão cheio de marra nesse meio, que se perdeu no caminho, se esquecendo de onde veio. Que entendia aquele papo sobre o copo meio cheio. Copo meio cheio ou meio vazio? É questão de interpretar. Copo que tá muito cheio, se tremer, vai transbordar. Às vezes eu penso rápido, mas chego devagar. É! Muito bom, cara. Muito bom. Você sabe que eu tenho a teoria que a gente tinha que meter um chip, porque quando morre, mano, leva tudo isso embora, mano. Ah, meu Deus me livre. Eu tô falando sério, mano. Vai ficar, vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Depois põe lá no chat de GPT, lá as buscateiras, os caras fazem mais. Eu trabalhei com um cara, com o seu Vitor Ciaulis, mano. Aquele cara tinha que ter um chip, velho. Ele vai embora, ele levou um pesquisador. Não precisa ser. É cientista, né? Vai embora. Mas deixa o conhecimento. É um elogio mesmo, tem que ficar um chip, só limpa a nuvem. Funcionou a rede, Ricardo. Vamos fazer uma versão curta, hein, Tatuola? Vai lá. Vou adorar. Ana Maria Braga. Ah, graças a Deus. Quando a Maria vai com as outras, ela volta sozinha. Volta sozinha. Ronaldo Jovanera, o maior goleiro da história do mundo. Depois... Entendeu? Da portuguesa Santista, né? Da portuguesa Santista e do Jabaquara. Isso. Ele escreveu antes da demissão. Ele escreveu assim, salvem o Corinthians, está à deriva, time mal treinado, catadão e a torcida não merece isso. Os corindianos estavam bravos mesmo com o Luxemburgo. Não, 44 mil pessoas, parecia que a portuguesa que estava jogando. É, o Luxemburgo, desculpa. O time não está empolgando, velho. Não virou. Silvio Luiz, agora sim dá para ver futebol no SBT. Kleber é monstro. É verdade. E duas do Bonito por Bosta. Silvio Luiz? Hã? Pela! Bonito por Bosta. Eu ia lavar a louça, mas vi o detergente concentrado. Não quis interromper. Tá certo. Tá certo. É ridículo. Mas faz sentido. E para terminar, uma perguntinha do Bonito por Bosta. Qual é a melhor comida para se comer peladão? Miojo. 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 Comida para se comer peladão? Peladão. Miojo? Não. Sei lá. É o Cup Nudes. Cada dia pior. É legal. É boa demais. Ó. Quem aqui está pensando... Você vê não. Não é? Você liguei a certa. Quem aqui está pensando no final de semana, hein, Nedejo? Vai na pista, Nedejo. Já está pensando e já tem um sentido para você participar do quê? Da Paris Picker Night by Philips. Que aí vai ser um espetáculo. É uma festa em um ônibus cheio de influenciadores rodando pelas ruas de São Paulo. Vai ser um rolê do ano e você pode participar de tudo isso. Para participar, responda a pergunta por que você merece participar da Paris Picker Night by Philips. É isso. Envie a sua resposta nos comentários do post da promoção que está lá no Instagram do Quem Não Faz Toma ou no WhatsApp da 89, que é 11-9-89-21-59-89. As 10 respostas mais criativas serão selecionadas com a Philips. Exatamente, os ganhadores serão anunciados dia 29 aqui, que no caso é sexta-feira. Isso. Sexta-feira agora e o ganhador pode levar um acompanhante nessa festa incrível que é a Paris Picker Night by Philips. É isso aí, a Philips aprontando. Vamos fazer um intervalo, a gente volta com o Gabriel Pensador, que está lançando o disco novo. Como é que é o nome do disco? Antídoto para todo tipo de veneno, disponível nas plataformas. Muito boa, vai lá. 89. A rádio. Tem o quê? Gol. Quem está jogando? São Paulo e Curitiba, 1x0. Alão Franco. Gol de quem? São Paulo. Tem certeza? 1x0. É, anularam já dois gols para o São Paulo. É mesmo? Já fez três então, não é possível. É o mesmo time aí? Agora acordou, estava aparecendo a Bela adormecida. Agora vai começar o Soberano de novo. Soberano. Daqui a pouco ele volta. Ó, assisti um filme sem legenda, ir ao show da sua banda gringa favorita, cantar do início ao fim todas as letras sem errar. Hein? Fala aí. Arrasar na reunião com a equipe internacional. Tudo isso pode fazer parte da sua vida, basta aprender inglês de verdade, aprender inglês com quem garante o seu aprendizado. Isso acontece onde? Na Wizard. A Wizard confia tanto na sua metodologia, em seus professores que garante em contrato que você vai aprender inglês. Olha que bacana. Estuda na Wizard. Vai lá. Verificação contínua do conhecimento, plano de estudo individual, certificado de resultado e tem mais. Vá até a Wizard mais próxima, diga que ouviu a gente aqui no 89, você vai ganhar duas aulas grátis para entender a metodologia que a Wizard usa. Genial assim, só podia ser o Wizard. Riccadinho vai ter. Vamos dar um abraço para o Denis lá da Wizard, lá de Ubatuba. De Ubatuba, pô. Show. É, lá da Almada. Denis da Almada. Aí, boa. Aí, um abraço. Muito bom. Goal. Espera aí, antes de você falar de gol, Riccadinho, falar da eliminatória, a gente vai começar com o Cantei Shankids, que é legal? Isso, isso aí. Cantei Shankids, esse mês tem cinco semanas. Certo. Então vão ter quatro finalistas. Não acaba nunca esse mês, hein? É aquele mês que o boleto vence e o dinheiro não chega. Nossa, dói tudo, hein, mano? Então todo mundo que chegar na final já tem meia bolsa. Meia bolsa. 50% de bolsa na Wizard. Todo mundo que for para a final. Isso aí. E o ganhador, 100%. 100%. O material. E mais um par de ingressos para o Primavera Sound e as crianças podem ter até 14 anos. Entre 8 e 14 anos. Entre 8 e 14. Fechado. Então já pode se inscrever. Se inscreve onde? Alguém sabe? No site da rádio. No site da rádio. É o 89.com.br. Então tá bom. Entra lá, canta, quer do que você quiser e vai se divertir, é ou não é? É isso aí. Fechado? Tem gol. A gente tá recebendo o Gabriel Pensador, gol de quem? Fala aí, Ricardinho. Não, deixa o Soberano falar. Eu não vou falar. Fala aí, Soberano. Empataram? Empataram. O Curitiba empatou. Mas você não tinha feito 3 gols. Os 2 gols que ele não faz. Eu não tenho culpa. Às vezes aparece um time forte lá no Murumbi. Só apanha um treme, os caras não tremeram. Quem apanha que é forte? Eu não vou falar. 1x1. São Paulo e Curitiba. Que tá rebaixado em Curitiba, né? Tá praticando de rebaixar. Mas tá no primeiro tempo. Aí o São Paulo dá pra fazer mais 8 gols. É, vai ando lá 7. Se for você em Curitiba, você é sucesso em Portugal? Eu já vi várias vezes você indo pra lá. Sim, tem uma história bonita lá, cara. É? É, primeira vez que eu fui, eu fui, por acaso, tive que ir com a cadeira de rodas, porque eu tava com o ligamento rompido por causa do futebol. Do futebol. E foi uma surpresa pra mim, a febre que aquilo era, assim, o pessoal me recebeu uma energia que foi inesquecível. E foi espontâneo. A chegada do meu som lá, não foi pela gravadora, foi um radialista que comprou o CD no aeroporto e indo embora no Galeão. Olha aí, que louco. Me contou isso depois. E ele tocou na rádio a música O Resto do Mundo, que era do morador de rua que queria morar numa favela e descrevia a sua vida. Uma música mais lenta, mais triste, mais longa. E ele escolheu essa e botou. Botou. E a novidade do rap em português foi tão... E a letra, enfim, a música pegou tão forte que foi parar em Angola, Moçambique, Cabo Verde. Putz, os países entenderam. Muitas portas por lá pro rap em português, porque já tinha uma molecada que gostava de fazer rap, mas tava desistindo de tentar em português, já ia fazer em inglês, porque o português não virava. Como o meu disco, não só essa música, mas o meu disco acabou tocando muito, houve um espaço pra outros rappers em português, nos países lusófonos, fazerem aquilo acontecer. Porque o meu chegou lá primeiro. Enfim, a gente já sabe que tinha Racionais aqui antes, tinha alguma coisa antes já. Mas o meu chegou lá e mostrou isso, né? E em Portugal, a gente de lá pra cá sempre vai e faz muitos shows. Eu tenho um trabalho só ali do lado. Tô indo pra show dia 7 agora lá em Beja, lá em Portugal. E falar em show, cara, eu fiquei de passar aqui o nome do local do show de Bragança, né? Que é dia 21 de outubro, no Galpão Busca a Vida Bragança Paulista. Vou contar uma história rápida. Manda! Eu sou flamenguista. Na época, eu fui ver o jogo do Bragantino contra o Fluminense, que era a semifinal de um brasileiro, no Maracanã. E fomos na torcida do Bragantino só de onda, porque eu gostava de futebol. Fui com um amigo meu, que era Botafoguense. Conhecemos umas gatinhas lá, na arquibancada. E elas falaram, vocês têm que ir pra Bragança também, não sei o que. Cara, no outro jogo... E no outro jogo, nós pegamos um ônibus, eu e meu amigo Vinícius, pra Bragança, porque a garota falou que poderíamos até ficar na fazenda, no sítio, sei lá, e ela nem atendeu o telefone. Não tinha mais... Foi amor de futebol. A gente... Amor de arquibancada. Nem encontrou essas garotas. Mas eu fui muito bem recebido pela torcida. Olha só, lembrando que eu era um moleque anônimo, tá? Nós chegamos lá de curioso pra torcer lá, pra ver o Bragantino. É contra o Fluminense, mas a gente ia na torcida do Bragantino. Conhecemos o pessoal da Guerreiros do Leão. É. Nos receberam super bem. Vou mandar um abraço. A gente nem sabe quem era o Gabriel que ia virar o Gabriel Passador. Quero que eles saibam agora, então. Fizeram churrasco. Receberam a gente bem pra caramba. E a gente curtiu esse fim de semana. E ainda fui no jogo no São Paulo contra o Galo, no Morumbi. De maluco lá. Entramos lá. Olha que doido. Essa gosta, mano. Pra ver o jogo. Só que a gente entrou no torcido atlético. Entendi. Nossa, o foco. Porque tinha amigo jogando pedra, bomba. Então, galera... E o beijoqueiro. Beijoqueiro, lembra? Lembra o beijoqueiro? O beijoqueiro veio no mesmo ônibus que a gente. De Bragança pro... A gente conheceu o beijoqueiro. Aí ali é o Tônio. Olha a história, mano. E não comeu ninguém, porque a menina lá subiu. Aí eu não posso falar. Não posso falar. Pescamos um... Pescamos um moleque, pô. Comeu pouco linguiça. Tô fora. Começando a carreira de... Muito bom. Muito bom. Não, mas sério. Foi muito maneiro. E o beijoqueiro, só pra finalizar, de repente a gente tá ali na torcida vendo o jogo. O jogo foi 0x0. São Paulo passou. Cê lembra, né? Aham. O Ângelo vai lembrar, pô. Lembro. E aí o beijoqueiro apanhando lá no outro lado. A gente, pô, o nosso amigo beijoqueiro, a polícia pegando. Ele contou pra gente, ele já tinha uns dentes que faltavam, já várias histórias. Ele... Pra quem não sabe, né? É bom explicar. É verdade. Era um senhor português, eu acho, né? Português. Eu não sei se ele era um velho, mas acho que era um senhor que era... Invadia o campo pra beijar as pessoas. Invadia o campo pra dar um beijo num jogador, pra dar um beijo num jornalista. Não era só campo. Era juiz. Ele beijou o campo. Ah, pois é. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Ele beijou sempre pra caramba. Ele invadia as áreas proibidas e a adrenalina dele, acho que era essa. Isso aí foi o que? Ele apanhava. É. E aí ele apanhava da polícia, velho. Foi 91 isso daí? Muito bom. Ah, não sei. Você tem que saber. Ah, não é? Isso aí foi 91. O novo horizontino. Bragantino em São Paulo, final de 91, né? Aí, é isso aí. 90, vocês são velhos demais. Chegou a superação. Fiat, de 21 a 30 de setembro. Super promo pra você sair com a chave do seu Fiat no bolso. Não perca tempo. Venha garantir a sua Fiat Toro Flex. Olha só. Com taxa zero em 24 vezes, tá bom? Corra agora numa concessionária Fiat ou veja mais em ofertas.fiat.com.br e garanta o seu. No trânsito, escolha a vida. Já vai comprar um carro zero? Comprar um Fiat Toro Flex. Flex. E leva o beijoqueiro junto. É isso aí. E a hashtag, negão. Tá com superação. Tem que superar, né? Tem que superar. Tem que superar. Fala, Gabriel. Eu vi que tá aqui no fundo. Salve, salve, Armandinho. A música Liberdade tem mais um convidado no meu álbum aí, muito maneiro, que é o Armandinho. Olha aí. Armandinho. Armandinho no reggae, lá do sul. O Chantilly era empresário do Armandinho. Já não sei se é mais. Acho que não é mais. Não é mais. Acho que não. Mas era esse mesmo. É esse mesmo. O Chantilly era empresário do Armandinho. Mas o Armandinho tá lá com o Wilson e o Renatinho. Renatinho. É outra galera, é? É. Olha aí, ó. Um reggaezão. Essa aí. Liberdade. Consciência. Boa. Juventude. Fé. É aí, maior reggaezão. Essa aí a gente curtiu muito fazer esse som junto. Mais um convidado. Falei do Black Alien, do Sante, do Armandinho. Maneva. Maneva, que você tinha falado do Maneva também. Maneva foi um single. Foi um single. Foi uma música legal pra caramba. Um só. É verdade. Quanta gente, né, meu? Quanta gente participa das suas coisas, né, cara? É porque você comentou nesse lance das misturas, né? Das misturas, né? Você vai no Lula Santos, sabe? Você vai dando aquela variada forte, né? A sua vida é assim? Tipo, quando você chegava lá na praia, você falava com todo mundo, com o Playboy, com a rapazinha. Sim, tem a ver, né? Tem a ver com essa vontade de ouvir os outros, de entender o outro, de compreender, de trocar mesmo, né? Informação e aprender um pouco mais. Todo mundo, né? É. Tem um cara que você liga, que você fala assim, nossa, acho que eu quero uma batida. Eu vou ligar pra... Eu acabei de escrever isso. Nossa, isso aqui fulano e tal pode fazer pra ele. Tem esses que eu já citei que estão nesse álbum hoje, por exemplo, eu procuraria um desses, mas o Kevin lá do Malibu Studios é o parceiro que vem o primeiro na cabeça. Que vem na cabeça, tá vendo? Porque a gente... É isso. É isso. A resposta é essa. É o Kevin. Mas eu tenho outros beats lá guardados e pode surgir aí muita coisa. Tem muita gente boa fazendo beat aí, na Mercada Nova também. Você vai fazer uma turnê nacional? Essa é a ideia? Internacional. Internacional. Internacional com Portugal. Inter galáctico. É. Aqui no Brasil tudo quanto é campo. Tem até uma notícia aí do... Do quê? Do que? Ele tá nem dentro. Ele tá nem dentro. Ele vai juntar em São Paulo. Quanto que você tá falando das notícias? Vou anunciar. Cientistas prevêem terra voltando a ser um único continente mortal para humanos. Assuntos. Me ajuda aí. Vai, vai, vai. Você lembra aqui. Eu pode ir. Essa notícia, Denis, ia dar aqui, ó. O mundo deu muitas voltas até chegar a esse momento de crise climática. E segundo uma pesquisa de cientistas britânicos e suíços, pode seguir girando até uma situação similar ao passado do planeta. A formação de um super continente. É, tô falando disso mesmo. Em três anos isso vai acabar. Não, não tem. 250 milhões de anos levou agora. Em três anos vai acabar? Tô falando em três anos. Essa situação prevista para 250 milhões de anos. A gente não vai tá aqui. Tem coleguinha que já tá na metade. Tô apavorado, né? Ele já viu. Tem um estudo de umas malucas nos Estados Unidos que tão falando o seguinte. Pela temperatura e pelo que tá acontecendo, em três anos vai fritar geral. Pelo berro e pelo cheiro. Hoje cês pegaram o super de giro hoje. Tem uma música chamada Giro, que fala do planeta, da lua. Tem uma outra viagem, mas não vou cantar aqui, que eu também nem saberia. O que eles pegou? Mas essa foi com um produtor lá de Portugal que fez o beat. O Sandekito. Peguei granizo hoje. Eu peguei também. Eu também. Eu tinha uma pedra pra caramba. Eu tava lá almoçando na Vila Madalena ali, fiquei parado lá, pedregulho caindo. Eu fiz, ai, ai, ai. Aquela pedra que caía, eu falei, ai, ai. Eu vi que cê tava com a cara meio amassada mesmo. Mas isso é normal, já faz tempo. Eu pego no carro, os ficam com o seu no meio de rosto. Oito e três. Ah, mas tá bom. O programa acaba azoto. O programa acaba azoto. Tu tem que ir pra banho. Arrumamos o gabinete. E tem que ir pra banho. E tem que ir pra banho, mano. É só chamar. E é bom que você sabe ler. Eu não queria ler isso aqui. Eu ia falar do meu jeito. Ainda dá tempo de aproveitar o festival de perfumaria e limpeza. Tacadão. Cê vai encher o carrinho com sabonete líquido Johnson's, shampoo e condicionador Scala, fraldas Personal Baby, toalhas de papel class e muito mais. Vamos lá abastecer o seu negócio, abastecer a sua casa com a economia do maior tacadista do Brasil. Aproveite, você pode pagar com Pix, com cartão de crédito, com Vale Alimentação. Pague em três vezes sem juros com cartão Atacadão. Até 30 de setembro. Tem que aproveitar que Atacadão, lugar de comprar barato, consulte todas as bandeiras e condições nas lojas. Eu vou fazer o Atacadão, tá bom? Se você... Atacadão. O lugar de comprar baratão. Aê, legal. Nem que ele não tentou fazer isso. É isso, Atacadão. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí, mano. Vamos lá, bebê gigante. Espera aí, rapaz, que eu vou abrir tudo pra você aqui, irmão. Pode falar. Oi. Vai. Amanhã, esse é o resultado de um camarote com direito a três acompanhantes pro tributo ao Luiz Esquelga pela banda RPM lá no Santo Rock Bar. Amanhã. Amanhã, boa. Amanhã, esse é o resultado. Tá, que mais? Boa noite. Não tem mais nada? Só isso. Vamos devagar. Um camarote com quatro pessoas amanhã lá pro Santo Rock Bar. Boa, legal. Boa, legal. Boa, legal. Boa, legal. Boa, Marqueira. Muito bom. Ricardinho. Nada. Negão. 2x1, São Paulo. Não, não. Começou na frente. Eles empataram e agora fez outro. Então não foi que nada. Mas valeu o gol, não foi? Valeu a noite. Tá 2x1 pro São Paulo. 2x1 pro São Paulo contra o Curitiba. Curitiba, que também faz sete jogos que ele só perde. E o São Paulo também. Só derrota pro São Paulo. Ave Maria. Dá os dois. Denis Mota. 10 horas da noite. 10 horas da noite. A gente vai esperar todo mundo que tá ouvindo aqui. O Gabriel não vai pra lá. É. Mas se a gente não vai fazer sem fazer nada, pode ir com a gente pra Band. Vai. A gente vai pra Band agora. Nosso programa às 10 da noite, ao vivo. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Tem o que som é esse. Tem os perrengues do dia. Tem tudo lá pra você. É. Então é o Jornal da Band. Acabou 8h30. Depois tem o Zeca e a... Melhor da noite. E a Zéca. E a Zéca e a Zéca e a Zéca. A gente vai participar com os vlogs. Vamos comer hoje lá. Abraço pro Rodolfo Fernandes lá. Rodolfo Schneider. É, Rodolfo... Fernando Fernandes. Quem é Rodolfo Fernandes? Fernando Fernandes, que é do... Rodolfo Schneider. Vocês juntam os dois. Não, já é Rodolfo Fernandes. Tem um monte de gente na Band. Não, é. Parece que a gente conhece, sim. Você que gosta de cacique. E a gente vai participar do Melhor da Noite. A gente vai comer uns negócios, não sei o que é. Ah, nós vamos participar lá. Tem um quadro de comida aqui. É o Schneider, pô. É o Schneider. Mas tudo bem, ele atende pro Fernandes, Tarzan. O Fernandes, não. Valeu, Rodolfo. Rodolfo Schneider. Você chama ele de Tarzan, que ele atende também. É o chefe. Rodolfo Schneider é o chefe. É isso. Então tá bom, 10 da noite, a gente tá na Band. Obrigado por você ter vindo aqui. Legal te conhecer pessoalmente. Mas eu quero que vocês escutem o álbum. Vamos escutar. Vamos escutar. Já que você me elogiou aqui, falou. Escuta porque é maneiro mostrar um pouquinho das letras e tal. Mas a gente caprichou muito nos beats, no som. Eu fiquei muito feliz com o trabalho dos meus parceiros também. Não só das letras, né? Então pra ouvir, entender mesmo a proposta. E entender até porque o nome é antídoto pra todo tipo de veneno. Não vou explicar. Deixa a galera ouvir. Tá disponível em todas as plataformas. Vale a pena conferir. Bora, você tá tocando aqui em São Paulo, aqui pertinho. Vamos cair de boca lá. O que é que é o seu Instagram? Gabriel, o Pensador Oficial. E o Facebook também, Gabriel, o Pensador Oficial. A gente vai fazer uns vídeos esses dias por dentro da track. Falar um pouquinho mais também sobre cada faixa do álbum. Legal, legal. Muito bom. Gabriel, o Pensador, obrigado. Chega, não dá mais tempo. Fica bom. Tchau. Tchau. Fim de jogo. Quem não faz, toma.